Fala galera, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Leandro, tenho 40 anos, sou aqui de Maringá, no Paraná, tenho um e-commerce, trabalho com a venda de produtos, diversos produtos de vários ramos, através dos maiores marketplaces do Brasil. E conheço o Rodrigo Giraldele, a China Gate, já há um bom tempo, e sempre venho acompanhando o trabalho do Rodrigo de importação, com a China Gate, com os cursos que ele disponibiliza para a gente, os vídeos na internet. E no meados do ano passado, 2020, eu decidi fazer minha primeira importação. Fiz a importação através do container compartilhado, um processo que o Rodrigo desenvolveu aí, que consegue compartilhar várias cargas dentro de um mesmo container, vários empresários, possibilitando a gente fazer a compra de pequenas quantidades, não precisando ser aquela quantidade enorme de um container inteiro. Isso é um benefício para quem está começando como eu, para trazer pequenas quantidades. Eu trouxe mais ou menos uns 15 mil reais, algumas unidades de uns produtos. E eu venho aqui dar esse depoimento, agradecer a equipe China Gate, o Rodrigo, pelo trabalho realizado, porque foi muito atencioso. O produto chegou em perfeitas condições, no prazo estipulado, em menos de três meses aí o produto já estava na minha mão. Alguns probleminhas que tiveram no meio do caminho foi tudo resolvido prontamente pelo Darlan e pela equipe. Agora com produtos em mãos, que agora começa o trabalho, né? É toda a parte de anúncio, divulgar o produto nos marketplaces e começar a trabalhar. A intenção é vender essa pequena quantidade de amostra que eu trouxe para poder fazer a validação do produto e depois duplicar essa importação, talvez uma quantidade bem maior, depende do produto que foi validado. Só tenho a agradecer ao Rodrigo, a equipe aí, o Darlan, que me auxiliou, a Grace também que participou nesse processo. Como o Rodrigo fala agora, bora vender com lucro. Valeu galera, um abraço e até mais.